Em 2011, o Ará, professor de dança de salão, criou uma coreografia de um tango que foi o maior sucesso. O Ará é super ponta firme, engajado e dedicado. Nós tivemos a ideia de reapresentar essa coreografia hoje. E foi muito legal poder reunir novamente as pessoas que dançaram naquela época. Muito obrigada, Ará, pela parceria. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Que não te rendas, meu santo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.